Fala galerinha, tranquilo, maldiço da farmácia, bem, hoje eu quero te dar uma dica, né, você que é papai, mamãe, né, seu cachorrinho, vou falar hoje sobre mordedura, mordida do seu cachorrinho, seu bebezinho, né, nosso amigo, nosso companheiro e nosso filhão, né, né, quem não tem, nunca teve, ou tem, ou vai querer ter um cachorro e tem essas dúvidas, por que o filhotinho nos morde tanto, né, hoje eu vou falar sobre isso, você quer saber sobre isso, então aqui do lado, ó, você já vai se inscrever no canal, se inscreva, tá, chama mamãe, papai, cachorro, papaiado, todo mundo, pede para se inscrever, ao lado também tem um sininho, você ativa ele para todos, aqui embaixo você coloca o comentário e aqui em cima você deu o seu like, o seu joinha, a mãozinha para cima, ok, vamos lá, sem delongas, cachorrinho, né, bebezinho, né, filhotinhos, né, adoram nos morder, né, é, brincadeira, tá pessoal, é uma brincadeira que ele tem, muitos alegam que é porque ele está trocando de dente, ah tá, muito importante, quem não sabe, está sabendo agora, cachorro também tem dente de leite, tá, eles trocam, ou seja, a partir de um meizinho, para três, três meses, até o sexto, sétimo mês, eles têm dente de leite, eles estão trocando, e aí muitos defendem a tese de que por os dentes estar doendo, a gengiva se rasgando, coça, ele sente vontade de morrer, aí onde ele morre, chinelo, estantes, o sofá rasga tudo, não é, isso é brincadeira, tá, na verdade, os cachorrinhos entre si, ele não tem mãos, né, ele não tem mãos, papapá, então as brincadeiras é sempre com a boca com os dentes, então ele entre os outros filhotes, né, os outros filhotinhos, eles brigam entre si brincando, não é brigar, perdão pela palavra brigar, brincam, né, então eles brincam de morrer por não ter mãos, então é um carinho que eles fazem, e como eles começam a morder o próprio irmãozinho, o outro irmãozinho sente a dor da mordedura, para, grita, para ele parar e sai, para a brincadeira, então ele vê que ali ele venceu e ele parou a brincadeira, a mesma coisa acontece conosco, como vamos brincar com ele, ele já acaba nos mordendo, chega um tempo que é engraçadinho, gostosinho, mas conforme ele vai crescendo, trocando os dentes de leite, essa mordedura vai machucar, e ele vai achar que toda vez que tem que brincar, ele tem que te morrer, e isso é perigoso, porque com o tempo ele vai dar uma mordida mais forte, então você pode controlar a mordedura dele, como? Primeira coisa, não é porque ele está trocando de dente, tá pessoal, é porque ele está brincando com você, tá, é o carinho que ele tem, eu tenho até um chave aqui, ó, no final do vídeo, eu vou mostrar umas fotos com meu cachorrinho Spike, infelizmente ele nos deixou, eu moro em casa, né, meu terreno é grande, eu não gosto de criar cachorro na coleira, na corrente, ele fica livre, o meu que dó é enorme, então ele corre para tudo que é lado, e infelizmente, meu subiu deu um óleo, deixou, toda vez que eu abri o portão para sair, alguém que chegasse, ele corria para a rua, tinha que sair correndo atrás dele, segurar ele para o tempo de casa, eu estava trabalhando, recebendo a notícia, que meu subiu sem querer, abriu o portão, ele correu para a rua, disse que ele correu, infelizmente um carro veio, atropelou ele, tá, morreu na hora, quebrou o pescoço dele, e até hoje tem, vai fazer sete meses, mas eu venho na perda, e até hoje sofre muito, né, e ele ia fazer acho que dez meses, onze meses, já estava um garotão grandão, lembra ele aqui, ó, o nosso subiu, no final da foto eu vou, do vídeo eu vou mostrar uma foto que eu pôo ele nos braços, já, foi quando eu ganhei ele com um mesinho de idade, foi enorme, os patão, estava gordo, mas vamos lá, sem demoras, vem outros aí, e se você tiver um cachorrinho marronzinho nessa rua aqui, porte médio, pode me dar que eu aceito, tá, com muito prazer, mas vamos lá, então, o que que ele acontece, ele acaba te mordendo porque ele acha que aquilo é brincadeira, então você tem que cortar, tá, controlar essa mordedura dele, como? Primeira coisa, nunca deixe ele te morder, primeiro e depois que ele te morder, você dá algum brinquedinho pra ele, porque ele vai achar que está sendo recompensado, tá, ele não pode ser recompensado, toda vez que você brincar com ele, você vir que ele vai brincar de morder, já brinque com o brinquedo que ele gosta de morder, diferente de como ele for trocar os dentes, tá, aí você dá um brinquedo, um osso bem mais duro, que é pra ele doer esse osso, que o dente dele de leite, tá, já está se perdendo, ele já está ficando mais adulto, né, 7, 8, mais vezes, ele já vai ter uma mordedura mais forte, então você dá um brinquedo mais rígido, ou um mocinho pra ele morder, mas conforme essa brincadeira, você sempre vai brincar com ele primeiramente com a bolinha, que ele gosta de brincar, um bichinho de pelúcia, você já vai brincar com ele ali, ele já vai morder, nunca deixe ele morder possível, coloque ele sempre pra morder o brinquedo, tá, o cachorro ele foi feito pra ser o seu companheiro, ele te dá carinho, te lampe, te beijar, por lá em cima, e não morder, essa brincadeira não pode, opa, acabo aqui, tá, pessoal, desculpa, é, porque eu tô gravando aqui, aí ele escorreu, mas sem, sem espanto, acontece, né, vai seguir o vídeo que é ao vivo, então, é justamente isso, se tem um brinquedinho, uma aranha, um mocinho, alguma coisa de pelúcia, brinca sempre com ele e deixa ele morder o brinquedo, e não você, lembrando, nunca deixa ele te morder, pra depois você dar o brinquedo, aquele bachaco tá sendo recompensado por esse poder, e tirando o mistério aí que muitos defendem, não é que ele está trocando de dente por ser dente de leite, tá, que tá coçando a gengiva dele, não, ele está brincando, tá, como a nossa pele é mais fina do que outro cachorro, que a pele é mais grossa, e como ele morde, ele sente dor e ele grita com os irmãos, e para de brincar, brincadeira, brincar, pô, nossas mãos, né, sua pele é muito firminha, né, então como ele morde, machuca, encrava, pode sangrar e complicado, tá, quem tem diabetes, então, muito perigoso, então, a dica que eu te dou é essa, quando for brincar com ele, sempre brinca dando os brinquedinhos pra ele morder, e aí ele vai parar com essa mania aí, toda vez que ele querer cariço, ele vai te lamber, ficar querendo pular no seu colo, diferente de ele querer ficar te mordendo, tá, então isso é a dica pra cortar de vez com essa brincadeira, que ele acha que é brincadeira de morrer, e aí ele vai parar de te morder, bem, espero que te ajudei, Maurício da Famaça, que também teve muitos cachorros, meus cachorros morreram já, velhinho, e o último, que foi o Spike, felizmente, me deixou aí no meu canal, tem algum vídeo dele, eu brincando com ele, dando remédio, era terrível, terrível, tá, pessoal, tem no meu canal, só vocês procurarem aqui, tem no meu Facebook também, Maurício Pereira da Silva, tem muitos vídeos lá do Spike aqui, um abraço, fiquem com Deus. Agora que a chorrada vai esquentar mais ainda, vamos lá, mexendo a patinha comigo!